Música Boa parte dos agrotóxicos contrabandeados ou adulterados que são apreendidos pela polícia e órgãos de fiscalização vem parar aqui no Instituto de Criminalística de Goiás Música Onde os peritos fazem a análise dos produtos suspeitos O resultado da perícia feita nos agrotóxicos e defensivos agrícolas apreendidos é preocupante e chama a atenção Nós temos três situações que acabam chegando aos laboratórios da polícia científica Nós temos defensivos agrícolas que foram produtos de crime ou seja, podem ter sido furtados ou roubados, roubo de carga ou furto em propriedade rural e mais tarde recuperados pelas forças policiais do estado de Goiás Então nós temos produtos que normalmente nessa circunstância vão ser os produtos originais os produtos que poderiam ser comercializados, é claro, com as devidas formalidades A segunda situação, ela se refere ao contrabando Então normalmente é um produto que não deveria estar no país mas que acabou entrando por nossas fronteiras e também em algum momento flagrado por alguma força policial seja a polícia militar, a própria polícia civil ou a rodoviária federal E a terceira situação é a da adulteração Então quando os autores, os criminosos, eles obtêm, por exemplo, embalagens às vezes até as próprias embalagens originais que eles conseguem desviar e preencher com outros produtos ou o produto original diluído e aí ele faz render mais e assim aumentar seu lucro e outra situação em que eles adulteram realmente com outras substâncias que não deveriam estar lá o que coloca em risco inclusive a saúde não só daqueles trabalhadores que aplicam o defensivo lá na lavoura como do próprio cidadão que vai consumir esse alimento mais tarde De acordo com o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás o COD, cerca de 25% das apreensões de cargas feitas nas rodovias do Estado são de agrotóxicos contrabandeados ou adulterados O crescimento do agronegócio brasileiro e a alta na cotação do dólar teriam provocado o aumento na procura por agrotóxicos contrabandeados Nós já identificamos alguns indicativos já de que organizações criminosas estariam migrando para esse modal criminoso visto a lucratividade e a dificuldade de fiscalização por parte das autoridades Seria uma forma de financiar o crime organizado? Sim, aliado ao tráfico de drogas, tráfico de armas o contrabando também fomenta organizações criminosas hoje no país Além do perigo para quem faz a aplicação desses produtos adulterados nas lavouras, o contrabando de agrotóxicos segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras representa prejuízos bilionários em impostos que o Brasil deixa de arrecadar Isso tem sido extremamente prejudicial não só a saúde dos consumidores, mas também a economia brasileira pois se perde em torno de 10 bilhões de reais ao ano em produtos sem origem e esse dinheiro está indo para a mão das quadrilhas especializadas em contrabando O modus operandi utilizado é muito parecido com a do tráfico de drogas, do tráfico de armas e de qualquer outro tipo de contrabando O uso de agrotóxicos clandestinos pode trazer danos à saúde do produtor e graves danos às lavouras Não se tem a garantir se realmente o que está sendo comprado é o produto de fato, é o princípio ativo necessário Com isso, podemos ter o risco do produto não funcionar ou seja, não fazer o controle da praga, doença ou inseto que está atacando a sua lavoura ou da mesma planta daninha e até mesmo causar fitotoxicidade à sua cultura ou seja, você ter uma perda naquela produção devido a uma reação que pode matar e levar à morte das plantas Além de prejudicar a produção agrícola, já que não oferece o efeito esperado o uso de agrotóxicos contrabandeados e sem comprovação de origem pode gerar boicotes ao agronegócio brasileiro Eles trazem riscos, grandes riscos Tanto o risco econômico, o risco ambiental e o risco à saúde pública Um pode prejudicar um milhão Então nós temos que tomar muito cuidado de orientar muito bem os produtores rurais tanto os pequenos como os médios como os grandes para não acontecer isso que um pode prejudicar vários vai prejudicar uma nação internacionalmente Pela lei da logística reversa as embalagens de agrotóxicos e defensivos agrícolas devem ser devolvidas para os fabricantes não podem ser descartadas no meio ambiente e muito menos reutilizadas para transportar outros produtos Só que os contrabandistas, eles vêm adquirindo essas embalagens muitas vezes originais em propriedades rurais e eles colocam produtos adulterados aqui dentro e revendem para outros agricultores Muitos casos assim vêm parar aqui na polícia técnico-científica onde é feita a análise Ricardo, nesse caso, muitas vezes o comprador adquire o produto achando que é original por causa da embalagem mas quando vocês vão fazer a análise descobre que não é bem assim Isso mesmo Os criminosos, eles acabam se utilizando desse artifício para enganar com mais facilidade o comprador bem como tentar também dificultar o trabalho das equipes de fiscalização e também das equipes policiais Todavia, uma vez que esse material é apreendido suspeito seja de contrabando, seja de receptação ou seja, da própria adulteração ele é encaminhado para cá mediante requisição das autoridades policiais e analisado inclusive no nosso laboratório de química e toxicologia forense onde nós contamos com peritos criminais bem como com equipamentos avançados que são capazes de detectar adulterações ainda que na composição química do produto Então, não adiantando de muito esse artifício por parte dos criminosos que vão ser identificados e encaminhados para a justiça de todo modo E para conter o avanço na venda de agrotóxicos e defensivos agrícolas contrabandeados ou adulterados no Brasil é fundamental a participação do produtor rural A começar pela embalagem que precisa estar em português e não em mandarim ou espanhol como aparecem nos produtos apreendidos do Estado Se o rótulo estiver em outra língua já pode descartar Se o rótulo estiver com qualquer sinal de adulteração pode descartar também As empresas também colocam alguns sinais para poder caracterizar que são difíceis de copiar Também, vários tipos diferentes Cada empresa tem a sua caracterização Isso aí também pode ser observado Outro caminho As empresas disponibilizam Você pega o número do lote e você consulta a origem desse lote O produtor rural deve consultar as unidades especializadas no caso agrodefesa aqui no Estado de Goiás ou contratar um engenheiro agrônomo que conhece do produto ou então procurar a própria polícia civil que tenha a expertise a polícia técnico-científica para referendar se aquele produto é ou não original Lembrando que existem muitos comércios grandes em todo o país que fazem parte desse esquema e vendem esse produto para o consumidor final que é o produtor rural e que só vai experimentar o prejuízo a longo prazo quando ele perceber que na lavoura dele foi utilizado um produto falsificado ou contrabandeado Música Música Música